Música O Radiola veio conversar com o Criolo, que lançou o disco Nó na Orelha e também com os produtores do álbum, que já é considerado um dos melhores lançamentos de 2011 Música Eu venho de 20 anos com o rap nacional, né? Que é um orgulho pra mim falar isso Pessoas que gostam de outros tipos de sons, outras estéticas, outros segmentos estarem ouvindo minha música e a partir disso também escutar o rap pra mim é um momento muito especial Os meus produtores, no caso desse trabalho, uma honra falar do Marcelo Cabroide e do Daniel Gajame eles foram percebendo toda a energia que estava ali e foram encaminhando as coisas O meu contato com o Criolo foi através da Matilha, que um amigo meu que trabalha lá ele chegou pra mim e já estava falando há um tempo de vez em quando a gente se cruzava e ele falava Pô, tem um cara que eu quero te apresentar e tem tudo a ver de vocês fazerem um disco junto E nisso ficava esse namoro, assim, de cantando as músicas e pô, como será que a gente poderia fazer? Até um dia que a gente falou, pô, vamos fazer então, né? Aí na hora eu pensei, pô, precisava de mais alguém pra gente fazer junto, né? Então eu falei, pô, o Ganja é o cara super indicado pra fazer isso daí, né? Vai ser uma honra fazer, né? A gente fazer isso junto E a gente fez uma reunião na Matilha Cultural pra resolver o que seria esse disco e tal porque o Cabral tinha me falado eu achei que a gente ia fazer um disco de rap quando ele me chamou, né? Eu comecei a ouvir as músicas e eu falei, meu, a gente tem um material aqui que é de um disco realmente diferenciado, assim, uma parada que vai ser muito impactante E aí eles falaram, poxa, cara, vamos escutar todas as coisas que você tem e a partir daí vamos dialogar, né? Ele vinha cantando e já cantando os arranjos, assim, o jeito dele, assim, de ser Com produção de Daniel Ganja Man e Marcelo Cabral o disco Nona Orelha foi lançado em CD e também em vinil e você pode baixar de graça no site oficial do Crioulo A junção de nós três foi uma coisa legal, assim, né? Não só o Crioulo, não só eu, não só o Ganja a gente juntou e veio com uma sonoridade, com um monte de ideia por isso que é legal fazer em conjunto, sabe? Não só peitar, assim, falando, fazer tudo sozinho A ideia de fazer esse disco era um registro apenas de algo que ia passar batido porque eu ia meio que pendurar as chuteiras Acho que a gente já tem mais de 100 mil downloads do disco dele pra um artista independente que não faz um som que toca em rádio, enfim Então é um número extremamente expressivo e cada coisa que a gente coloca na rede a gente vê que faz um boom, assim, sabe? Eu tinha que me convencer de que no final de tudo eu escutaria tudo aquilo que estava sendo produzido Nona Orelha é uma surpresa pra quem escuta e uma surpresa pra mim, as pessoas escutando porque a ideia era essa mesmo, um registro apenas de um momento Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim, sou feliz E do caboclo, cabuto crioulo